Vamos deixar o mundo mais colorido? Primeiro, escolha o tema do seu desenho. Fauna? Oba! Eu adoro os animais. Qual desenho você quer colorir? Agora, escolha as cores da sua obra de arte. Você também pode escolher os pincéis. Olha quantos lápis de cor tem aqui! E se mudar de ideia, pode usar a borracha e pintar tudo outra vez. Vamos pintar mais um? E se a gente mudasse de tema? Países! Vamos lá! As pirâmides do Egito! Uau! Agora, escolha as cores da sua obra de arte. Você também pode escolher os pincéis. Uau! Hã? Uau! Uau! Olha! Que bonito! E se mudar de ideia, pode usar a borracha e pintar tudo outra vez. Tá ficando muito bom! Uau! Uau! Quanto capricho! Nossa! Você fez um ótimo trabalho! Para jogar colorindo o mundo, baixe e assine o Giga Club. Lá o mundo é gigante!